Na esfera do mês de julho, final de ano também Turista de outros países, do nosso Brasil velho Um artista com versos sobre as belezas de Roraima Um repentista cearense que chegou em Roraima em 1990 E logo se apaixonou por este estado O nome de batismo, Alberto Francisco Foi substituído pelo apelido de infância, Charute O pequeno garoto logo seria contagiado pelos versos que ouvia em casa O meu primeiro repente que eu aprendi na minha vida Foi quando eu tinha mais ou menos 4 anos Quando eu ouvia meu pai cantar e ele gostava de cantar assim Ele sempre cantava comigo balançando na rede Era assim Quando eu saí lá de casa, minha mãe me encomendou Meu filho não vai brigar, seu pai nunca brigou Seu avô está doente numa pisa que levou De uma banda foi chicote, da outra esquerador E aí eu aprendi esse negócio Aí fui me dedicando também Charute canta versos inspirados no cotidiano Mas um dia em especial marcou a vida dele Foi quando em um trágico acidente O artista perdeu os amigos Eu tenho uma história aí De uns rapazes lá Num acidente de São João de Baliza Que muitas pessoas choram Por que, seu Charute, que emociona o senhor Essa lembrança da recordação? É porque os meninos eram meus amigos Com vários cordéis já escritos Charute enfrenta a falta de apoio para publicar os trabalhos Mas nunca pensou em desistir da arte de cantar Basta começar um verso E as pessoas se aproximam para ouvir Hoje aposentado, Charute tem uma banca na Feira do Passarão Onde fomos recebidos com os versos do artista Olhando o nascente na hora que o sol se for Homem e mulheres políticos do Estado Federal São obrigada a cantar a música regional Pelos artistas e atores Pelos artistas e atores E os poemas e escritores Pelos artistas e pelas artes e pelas artes e culturais E os artistas e culturais Quando nós falamos em cultura Tem o ritmo que este assombra E não tem tempo pra eles que os artistas que se arrombam E os sabichus enchem a saca E os artistas ganham a taxa E a costura fica fraca, igual chupos e pitons A serra do sol falada, pula só falta tegué